A atenção, partida para o terceiro páreo do programa, pulou muito bem a Butina, já botou o pé na estrada, hein? Botou a Butina na estrada, tirou dois corpos de vantagem para a Buica correndo em segundo, Fliperama aparece a um corpo e meio em terceiro. Três corpos em quarto, vai a Xperleide com a Grazi Fahim na última posição, em pleno giro da grande curva e vai mandando na prova a Butina. A favorita tem dois corpos de vantagem, Fliperama tomou a segunda posição, Buica aparece em terceiro, Xperleide corre em quarto, Grazi Fahim vai na quinta e última posição. Assim as Potrancas já vão passando pelos 650 metros, vão contornando a curva de chegada, enfrentam a reta final do terceiro páreo do programa. Butina entrou mandando no páreo dois corpos de vantagem para Fliperama, que vencem o encalço, todas elas desgarraram. Butina mantém-se na primeira posição, Fliperama corre em segundo e outra que é melhor, é a Xperleide, bem desgarrada aqui de cara branca tentando descontar terreno. 200 metros finais, Butina de bigode branco só na boca, mantém-se na primeira posição, Fliperama no chicota em segundo, Xperleide em terceiro, metros finais. Butina Aras, Santa Maria de Araras, vai para a foto da vitória, Fliperama em segundo, cruzam na faixa final. Depois Xperleide, Grazi Fahim e Buica. A ordem de chegada do terceiro páreo do programa.